Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, o nosso pijama princesa, olha que linda que é essa peça, gente, olha só, que linda que é essa peça, olha só, que perfeição, gente, perfeita essa peça toda porrada, e eu vou ensinar vocês a fazer o aclopado, né, com a manta certinho, fazer a peça completa, olha só, vamos estar fazendo ela hoje aqui, tenho certeza que vocês vão amar, bora lá então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, também queria pedir pra vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá, bora lá fazer a nossa peça, então, vem comigo, bora lá, é rapidinho, vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, meu povo, hoje vamos fazer o nosso pijama princesa, vamos precisar de lastec, tá? Você vai colocar na carretinha, tá? Lastec, vamos precisar de elástico, tá bom? Elástico, pedaço de elástico, vamos usar botões, você pode estar usando botãozinho Rita, eu vou usar esses botões mais fortes, né, mas você pode estar usando botãozinho Rita, tá bom? E vamos precisar de um pedaço de pele sintética, né, dessa pele alta, pra colocar no gorro, manta, vamos precisar de manta, de punho, tá? De ribana pra fazer punho, tá bom? E vamos precisar, aqui eu tô usando suede, tá? Com a tricoline, tá bom? Composê com tricoline, tá bom? Então, aqui à frente, você vai cortar quatro vezes no suede e duas vezes na manta, tá? Forro do capuz duas vezes no suede e duas vezes na manta, manga quatro vezes suede e duas vezes na manta, forro do corpo aqui, uma vez dobrada aqui no suede e uma vez na manta, tá? E daí, aqui as costas, uma vez dobrada, tá? E a calça, uma vez dobrado, filete do capuz, uma vez, laço duas vezes, aí você corta um pedacinho assim pra fazer o filete do laço, tá? Não tem molde, mas é fácil, só cortar. Capuz, né? Duas vezes e a sainha uma vez dobrada. Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Bora começar, então. Eu gosto de começar com as peças que a gente vai ter que acloupar, tá? Que é a manta e as peças, os tecidos aqui. Eu vou começar pelo capuz, tá? E vamos ter que fazer uma acloupagem aqui, tá bom? Ah, mas você quer fazer com uma metalacê já feito, né? Já pronto, dá pra fazer também, tá bom? Aí, você, essas partes que a gente cortou a manta, né? E o tecido, você corta no aclouprado, tá bom? Ou no forro normal, aí você pode fazer... Ah, se você for fazer com um tecido com metalacê, essas partes aqui que a gente cortou com a manta, você pode tá cortando com o tecido normal, ou com o forro, pode ser o cadeirinho. E essas partes aqui, que a gente cortou sem a manta, aí você faz no metalacê, que essas partes aqui, daí você corta no metalacê, tá bom? Se você for fazer com o metalacê, que é mais fácil, né? Aqui eu quis ensinar desde o início, pras pessoas que não têm o metalacê em casa, né? E vai comprar a manta e fazer com a manta. Bora lá? Vamos acloupar aqui, ele dá mais trabalho, mas fica bonito, tá? Então, a gente vai juntar aqui os nossos tecidos aqui, tá? Tecido com a manta, tá? Eu indico pra vocês usar o pezinho, que é um melhor. Ah, você quer fazer... Você pode fazer com... Aqui eu tô usando suede, mas você pode tá fazendo com cicoline, pode tá usando cicoline, pode tá usando... O tatel também vai ficar bom, tá? Bem na pontinha. Lembrando que é espelhado, né? Então, a gente tem que pregar certinho aqui, porque é espelhado. Totally... Um... Tem que pregarra foi from... Tanto social. Um... 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 E... Um... 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 Do... Um... Vamos lá. Ficou assim. Vou cortar o excesso aqui. Agora aqui, vamos juntar um ao outro. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Agora nós vamos pegar... Agora vamos pegar nossa pele e vamos pregar aqui. Ficou assim. 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 Vamos lá. Aqui está pronto. Reserva também. Vamos pegar as mangas. Aqui são duas. E elas têm que ser espelhadas, tá, gente? Vamos pegar as mangas. Vamos pegar as mangas. Vamos pegar as mangas. Vamos pegar as mangas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, reserva também. Aqui as nossas mangas prontas, reserva também. Agora vamos pegar o corpo. Pijama princesa. Vamos pegar o corpo aqui. 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 Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 Fizemos a bainha. Agora vamos franzir a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a nossa calça agora. Vamos pegar o nosso lasté aqui. Vamos passar, vamos passar bastante aqui, aonde vai a saia. Depois aqui no meio. Depois um aqui no meio, tá? Um aqui no meio das pés. Um aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Vamos pegar as costas. Vamos pegar as costas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas mandas. Lembrando que a parte mais grande aqui, a cava mais grande é a frente, a cava menor, é as costas, tá? Cava menor. Vamos lá. 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 Aqui, pregado, vamos fazer o nosso laço. A costura. A recorte no meio, virar a peça. Vou virar a filete. Vou passar a costura aqui. Virar a peça também. Vou passar a costura aqui, fazer o anel. Virar. Colocar aqui a nossa peça aqui dentro desse anel. Virar. 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 essa reserva. Aqui, vamos pegar, mudar de novo, colocar o nosso lastec aqui na carretilha. Aqui, vamos passar lastec nas nossas mangas, tá? Eu passo depois de pregar elas, porque daí não tem como dar erro, tá, gente? Então, vamos passar essa altura de uma pra outra, tá? Eu acho mais complicado passar antes de pregar, porque daí tu faz, tu passa o lastec do lado errado, tu tem que desmanchar toda a peça, né? Mas, se você conseguir fazer ele, tá bom, tá ótimo, né? Aqui eu passei um, aqui no meio da manga eu vou passar outro. Vai ficar assim, tá? Então, mesma coisa a gente vai fazer aqui, tentar fazer na mesma altura que a gente fez aqui, né? eu tô fazendo a mesma altura. Vamos lá. Então, aqui já passamos o lastec nas mangas. Vamos pegar o esburo. Meio, fazendo um pique. Vamos pegar aqui. Deixando um dedo aqui, né? Porque a gente vai ter que pegar botão. Então, a gente vai tomando esse cuidado. Embebedando um pouco o capuz aqui. Embebedar o capuz é franzir, tá? Dá uma leve franzida. A gente tem algumas peças que necessitam que você embebede tanto o capuz quanto as mangas, né? Aí, então, você tem que dar uma leve franzida. É bem pouca coisa. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar aqui as mangas. E aí, então, eu vou fechar aqui as mangas. E aí, eu vou fechar a outra. E aí, eu vou fechar aqui as mangas. E aí, eu vou fechar. E aí, eu vou fechar aqui as mangas. 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 Vamos lá. Tá assim. Agora, a gente vai passar elástico, tá? Daqui até aqui, tá? Daqui até aqui. 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 Então, tá assim. Passamos elástico aqui. E agora, vamos juntar o forro com a peça principal. Vamos pegar o forro com a peça principal. Tá aqui, tá aqui. Costura com costura. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui na manga. E aí, tá aqui, tá? E aí, tá aqui, tá? E aí, tá aqui, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Vamos construir uma costura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só ir juntando, gente. Tenho cuidado de colocar costura com costura. Vamos lá. 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 Ficou assim. Juntamos o forro com a peça principal. Agora, vamos virar essa peça, tá? Aí, você pode virar tanto pelas mangas, quanto pelos pés aqui, né? Tá virando com calma, pra não rasgar. Tá virando com calma. Tá virando. Tá virando com calma. O que é isso? Ficou assim, agora a gente vai prespontar a peça. Antes de prespontar, vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Ó, costura, costura, a gente vai passar uma costura de segurança. Vamos pegar aqui da costura. Costura, costura, ó. Separar bem. Coloca bem no meio. 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 A mesma coisa com a outra. Costura, costura. Costura, costura. Costura, costura. Mesma coisa aqui com a perna, tá? Vamos lá. Agora aqui com essa O que é isso? Não, não, não E aí Agora vamos três pontar, tá? Vamos começar aqui, por aqui. E vamos vir três pontando a peça. E aí 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 Fechado e virado os põe nós vamos pregar o nosso põe aqui cuidando virar no avesso a peça aqui né pra gente não acabar pegando errado É uma peça trabalhosinha pra fazer, mas que fica linda, né, gente? E é quentinha. Aqui na nossa costura, a gente vai pegar o nosso punho e vai colocar aqui. Costura aqui, tá? E daí, vamos pregar aqui. Então, eu tive que pegar o branco, porque eu não tinha ruchinho, né, lilás, pra pôr aqui. Como aqui na nossa sainha tem branco junto. Então, achei que ia combinar mais com o dos... Das ibanas que eu tenho ali. Aqui ia combinar mais, era o branco. Então, por isso... Esse acabamento nós vamos ter que dar na overlock depois, tá? Se você não tiver overlock, faz a costura francesa. Ou o zigue-zague, né? Ou pode passar um filete de acabamento. Mesma coisa aqui, tá? Eu tô usando a ribana branca. Porque a minha ribana... Eu não tenho a minha ribana... Porque a minha ribana lilás acabou. E a que mais ia combinar com a peça era branca, tá? Mas vocês podem estar usando a ribana da cor da peça, tá bom? E a ribana boa, tá, gente? Vocês têm que ter a ribana boa pra fazer essa peça, tá? 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 E não esqueça que vocês têm que ter uma ribana boa, tá? Então, vamos pegar aquelas ribaninhas... Fraquinhas, né? Que não vai dar certo, tá bom? Vai ficar feio. Dá certo, vai, mas vai ficar feio. Tem que ser ribana que ela tem uma boa elasticidade, tá? Pra dar esse efeito aqui. Ok? Agora, vamos pregar aqui. E... E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim. Eu vou até na overlock pra dar acabamento aqui nos punhos, tá? Como eu falei pra vocês que eu ia fazer na overlock. E já vou colocar também os nossos botões aqui, tá? Colocar os nossos botõezinhos aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça pronta, né? Olha só. Já volto pra mostrar pra vocês a peça totalmente pronta. Já voltamos, tá? Já voltamos. Bora lá, então. Já voltamos. Então, tá aqui a peça pronta. Fizemos acabamento aqui nas mangas, na perna. Tudo com acabamento. Colocamos os nossos botões. Ficou assim a nossa peça. Ficou assim a nossa peça. Ficou perfeita a nossa peça. Então, é isso, gente. Olha só. Uma peça linda, maravilhosa. E é um charme. Veste muito bem. E é quentinho, gente. Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Também queria lembrar vocês que estamos aí com a nossa oitava edição de cursos, né? Onde tem várias modelagens só de roupinhas de inverno, tá? Também temos a nossa Netflix de moldes pet. Netflix. São várias modelagens, né? Todo mês tem modelagens novas lá na Netflix, tá? É um plano de assinatura para você receber moldes, modelagens, né? Então, dá uma olhada aí nos nossos links aqui embaixo, tá? Dá uma olhada nos nossos links aí. Para você ver, tem outras edições de cursos também, que são maravilhosas, tá? Também tem o nosso site de modelagem avulsa, né? Onde você encontra as modelagens que você vê aqui no nosso canal. Você encontra lá no nosso site de modelagem avulsa, tá bom? Então, é isso aqui, gente. Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.